O objetivo é precisamente mostrar a todos os que aqui trabalham e trabalharam que a faculdade é reconhecida pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua colaboração. Para uma instituição que vai acinhalar os seus 200 anos no próximo ano, é bom que faça um tributo a todos aqueles que fizeram da nossa casa aquilo que ela é. Uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente por aquilo que é a excelência, a qualidade, quer a nível do ensino, quer a nível da instituição. Para mim, esta celebração reconhece o passado, reconhece a dedicação, reconhece o trabalho e deve ser encarada como conhecimento e como esperança que continuam a ser úteis para a instituição e para a sociedade em geral. Legenda Adriana Zanotto